Olá pessoal tudo bem vocês então hoje vamos falar sobre assunto e vamos falar logo agora bom pessoal infelizmente eu tô gripada um pouquinho mas eu tô tossindo mas eu vou melhorar logo vamos falar sobre esse assunto bem pessoal em março 2016 este ano saiu uma foto que era estrear um desenho de chiquititas sabe que eu gosto dessa novela e tal e bem se caso se estrear pode ser né mas se for falso não vou ter que esperar até 2017 mas que raiva vamos olhar essa foto agora na minha opinião estão bem legal mas faltou um pouquinho então ficou bom e bem já teve uma novela que teve desenho animado se caso a novela carrossel vamos olhar as fotos então pessoal mesmo assim a série do carrossel ficou ótimo mas se estrear de chiquititas vai ficar muito melhor ainda e bem pessoal não tá não tem muita foto deste desenho então vou mostrar alguns para vocês e bem são essas fotos vamos falar mais uma coisa sobre esse desenho bem na minha opinião o desenho continuaria a primeira fase da novela como seria se a família não tinha descoberto seus pais e a resto das meninas dos chiquititas não tinha chegado no afanato ainda na novela e ficaria ótimo mesmo assim alegre e tal e bem tenham gostado desse vídeo deixe seu like se inscreve no canal e até mais tchau tchau